Eu acho que esse vai, eu acho que esse vai, eu tô sentindo, hein? Meu Deus, ele é rápido! Meu Deus, ele é rápido! Vuru, vuru, vai! Ok, não deu, não deu mesmo. Eu acho melhor a gente explodir tudo, o que você acha? Meu Deus, Mulquase, eu tô aqui ainda, Mulquase, eu tô aqui! Alvinho, eu escutei um grito. Alvinho, reage, Alvinho, vinho. Mulquase, eu não te perdoarei. Precisava?